Um molequinho pobre, com complexo de inferioridade, querendo ser alguém na vida, faz sentido, intelectual, culto, de riquinho não dava pra brincar mesmo, né? Vem cá, você comeu alguma gostosinha no centro acadêmico com esse papo babaca de política? Por que é que você tá falando assim? Você sabe quem eu sou, e sabe o cargo que eu vou cometer. Cusão. Naquela época eu achava que política era isso. Uma profissão pra gente de bem. Gente de bem. Vocês? Os militares. De militares? Alguém falou militares? Eu tô falando de política, camarada. Camuquete. Quero que você resolva essa parada aí pra mim. Essa parada aí pra mim? Essa parada? Quer que eu sirva mais vinho, mestre? De qualquer jeito, eu não vou poder te ajudar. Como é que é? Você veio. Você vai ter que fazer. Se você veio. Você vai ter que fazer. Tchau. Tchau, tchau. A polícia federal, por exemplo. Foi uma puta surpresa, não foi? Nunca fiz coisa. Todo dia, uma molecada quase morre. Assim como seus irmãos. Esperando por um remédio no posto de saúde. Mas o posto de saúde não tinha remédio. E por que o posto de saúde não tinha remédio? Porque não tinha dinheiro para comprar o remédio. E por que não tinha dinheiro? Cadê o dinheiro? Dinheiro de merenda. De escola. De hospital. Tchau. 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 Tchau.